Olá, flores desse canal! Gente, o vídeo de hoje eu trouxe meu maridão pra poder fazer comigo. Se apresente, como é seu nome? Jorge Vitorino dos Santos. Aê, gente, esse é meu maridão há 11 anos, graças a Deus. Certo? Me aguentando, me aturando, com minhas TKM, com meus estresse há 11 anos. O vídeo de hoje é uma tag de casal, tá certo? Aqui eu vou fazer várias perguntas e aí a gente vai dizer, né? Quem é mais, no caso, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar a tag de casal, tá certo? Vamos lá. Anotei aqui umas coisinhas no caderno. Pra poder começar a brincadeira. Vamos ver o que vai dar nessa brincadeira. Vamos lá, gente. Quem é mais ciumento? Quem será mais ciumento? Um, dois, três e... Já! Pronto, vamos falar. Eu já tive uma época da minha vida que eu era muito ciumenta, muito obsessiva. Eu era muito ciumenta. Era muito ruim, gente. Ai, não gosto nem de lembrar. Só que hoje eu sou bem mais tranquila. Eu hoje, com 27 anos, sou bem mais tranquila. Não vou dizer que eu não sinto ciúme. Eu sinto, lógico, gente. Mas também ele não me dá motivo com que eu sinta ciúme, né? Porque se desse também, aí era outra história. E pode falar por que você se acha ciumento. Por que será que ele se acha ciumento? Deixa pra lá. Não, e ele assumiu que ele é ciumento. Eu tô aqui besta, boba, que ele assumiu de cara que ele era ciumento, mas não acredito. Não sei nem o que dizer mais, né? Mas também é um ciúme bom, né, gente? Não é nada ciúme obsessivo, essas coisas, não. É um ciúme tranquilo, viu, gente? Porque eu acho que todo casal tem que sentir um ciúme um pouco um do outro, né? Nada que seja... Abusivo. Nada que seja abusivo, é isso aí. Mas todo mundo tem que sentir um ciúmezinho um do outro. É lógico que tem que sentir, né, minha gente? Porque ninguém é dono de ninguém, né? É isso aí. Mas muitos homens não entendem, né? O ciúme de muitas pessoas, tanto homem, tanto mulher, é muito abusivo, né, minha gente? E esse ciúme aí a gente não concorda, tá certo? Vamos para a segunda pergunta. Quem disse te amo primeiro? Tá, tá, assim, né? E eu disse em seguida, eu estava ainda em confirmação para ver se realmente eu amava, como eu era muito nova ainda, eu só tinha 16 anos. Ele tinha 26, ele já sabia o que ele queria mais da vida dele do que eu, minha gente. Eu já sabia que eu queria me casar, que eu queria me casar com ele, essas coisas. Mas em questão de eu te amo, é uma coisa que a gente tem que pensar direitinho, tem que ver se realmente é, né, minha gente? Eu acho que deu certo, né? Tem 11 anos. É, deu certo, né? Fez 11 anos que estamos casados e esse ano vamos entrar para 12 anos juntos, no total. Graças a Deus. Quatro meses só, viu, né, filho? De convivência e depois, ó, casou. Foi quatro meses, minha gente, de namoro. Aí nesses quatro meses a gente namorou, noivou, fizemos tudo certinho, viu? E casamos. Estamos até hoje juntos, tá certo? Vamos lá. Minha terceira pergunta. Espera dizer um, dois, três, já. Quem se apaixonou primeiro? Láspia, hein? Pode dizer quem se apaixonou primeiro. Homem assim, diga como foi, que você nem me conhecia ainda. Me conhecia através de um colega. Aí eu perguntei quem era a pessoa, um colega meu falou pra mim, disse que era uma pessoa boa. Vivi com o tio dela, na casa da família do tio dela. E na época eu morava na casa dos meus tios, gente? Do nada, deu uma doida no meu juízo, que eu não tenho essa coragem toda. Não tinha essa coragem toda de chegar na pessoa e falar. Deu esse, uma reviravolta no meu juízo, ela foi passando, eu chamei, conheci e pronto. Faz um dia aí. Primeiro ficamos como amigos, gente. Primeiro a família do Paragodono. Não foi assim, não. Ah, meu velho, ralei muito. Eu não queria me apaixonar. Ralei muito, filho. Porque eu tinha medo. Tapiei demais dizendo que era amigo. Olha, minha gente, eu não queria me apaixonar e nem me envolver. Porque eu tinha medo, né? Porque eu já tinha sofrido uma desilusão muito grande bem antes. Daí eu tinha medo de me enganar, né? Quem não, né? Quem nunca, né? Ele também já teve, eu também já tive. E todos os dois tinham medo, na verdade, né? Só que ele foi mais corajoso de chegar até mim. Ele, que era caladinho, que era mais na dele. Teve mais coragem de chegar até mim do que eu a ele. Então, nós começamos como amigos, gente. Era uma amizade linda de muito respeito, viu? Muito respeito. Isso aí era. E uma das coisas que fez, que me conquistou, foi o respeito que ele tinha por mim, tá certo? O respeito foi o essencial. Vamos lá. Quem demora mais pra se arrumar? Duas horas. Duas horas. Você sabe que a pessoa passar 15 minutos pra se arrumar, a outra levar duas horas. Pessoal, dorme, acorda, dorme e acorda. Minha gente, eu demoro demais pra me arrumar, minha gente. Maquiagem, cabelo. E hoje eu tô com os cabelos mais cacheadinhos, né? Aí demora um pouco menos. Mas quando é pra me maquiar mesmo, que eu já fiz só uma tapia. E os cabelos dão uma cacheada. Porque se não, e mesmo assim eu demorei muito. É aquela coisa de eu chegar e dizer assim, amor, eu vou me arrumar. E começo a me arrumar uma hora antes, ou uma hora e meia antes. E eu vou dormir. E ele vai dormir. Aproveitar o momento pra dormir. E ele vai dormir. Daí eu vou lá no meu quartinho. Ó, eu tenho minha penteadeira, minhas maquiagens, minhas coisas todo, tudo, né? Aí eu digo, ó, eu vou me arrumar. Ele vai dormir. Aí pronto, tô lá me arrumando. Quando eu termino de me maquiar, que tô pronta, ele se acorda. Quando ele se acorda, ele se joga no sofá. Eu digo, ó, tu não vai se arrumar não, eu já tô pronta. Aí ele olha e diz assim, vou. Aí eu digo, e por que tá aí ainda? Aí ele faz, tá certo. Quando eu dou as costas que volto. Enquanto eu tô vendo se o batom tá borrado, o homem já tá trocado, minha gente. Olha, como é maravilhoso ser homem, viu? Né? Né isto? Vamos lá. Vamos lá. Quem é mais desorganizado? Mais ou menos. Eu não acho, eu não vou nem apontar, porque... Não é tão desorganizado não, mãe. Não é tão organizado feito eu. Que eu sou bem organizada. Acima do possível, né? Mas ele é muito organizado, minha gente. Eu não tenho o que falar, não. Eu sei que a gente se combina demais. Porque um ajuda o outro, um dá força o outro. A gente se ajuda. De vez em quando eu levo uma botadazinha, mas é porque passa. Explica a botadazinha. Uma reclamação, esquecer alguma coisa. É, esquece às vezes. Não é toda vez não. Uma toalha na cama, por exemplo. Não é toda vez não, sabe? É, rotina não. Acontece com muita gente. É, mas de vez em quando esquece uma toalha na cama, ou esquece a toalha no banheiro, ele sabe que eu não gosto. Aí ele sempre, quando... Sempre, sempre, minha gente. É de vez em quando, mas sempre ele toma o banho dele, coloca a toalha pra enxugar na área de serviço. Já esteve de dia. Isso aí eu não tenho muito o que reclamar, não. Mas às vezes acontece de esquecer e deixar a toalha na cama. Aí já viu, né? Vamos lá. Quem... Vou dizer uma coisa agora que eu acho que tu não vai saber não, responder não. Quem chora mais? Um, dois, três e... Eu, minha gente. Eu choro por tudo. Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Eu tô cantando uma música, se for muito... Muito romântica demais, eu choro. Se for muito triste, eu choro. Se eu gostar da letra, eu choro. Já começo a cheirar o olho de lágrima. E já começa a querer chorar. Se eu comer um pedaço de bolo, não trouxer pra ela, ela chora. Não, chora por tudo. Tem que lembrar de mim, né, minha gente? Olha, gente. Eu choro por tudo. Eu sou canceriana. Então, já viu, né? Manteiga derretida. Eu sou canceriana. Eu sou água. Se eu não me perigo, nada. Água. E ele é touro. É terra. Pronto. Dá certinho. Água e terra. Se eu não te lembro, nada. Vamos embora. Que mas reclamão. Eu acho que é eu. Eu reclamo também. Que é minha passada de culpa. Ele reclama, minha gente. Mas eu acho que eu sou uma reclamão. Principalmente na hora de dizer, vamos sair? Duas horas. Apesar que ele tem paciência de esperar. Duas horas. Eu não vou nem reclamar em relação a isso. Porque ele até tem paciência de esperar. Eu reclamo um bocado. Ele é muito reclamão. Eu reconheço que eu reclamo um bocado. É. Mas eu acho que eu ainda sou mais reclamona. É, seria. Eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou muito reclamona porque eu sou muito organizada. E através da organização eu termino sendo mais reclamona. Porque eu quero tudo da minha hora. Tipo isso. Olha, tem que fazer isso. É agora. Tem que fazer agora. Tipo isso, minha gente. Aí eu fico reclamando. Reclamando e lembrando. Olha, tu vai fazer isso não? Tu vai fazer isso não? Aí começa a reclamar. Aí quer ver o reclamar quando eu tô pro TPM. Aí lascou. Lascou. Eu nem rentro a casa. Às vezes nos TPM. Ele me dá uma enroladinha. Ele me dá um chocolate. Me dá um monte de carinhos. Aí me enrola. Eu passo o TPM. Tranquilo, amorzinho. Pessoa. Belo chocolate. No estresse. Santo chocolate. No estresse. Ele é maravilhoso, minha gente. Vamos embora. Que mais trabalhador? Os dois. Os dois. Eu acho que por ela trabalhar em casa, trabalhar no serviço, tem o serviço dela. Se tem alguma coisa pra fazer, ela faz também. Tô gravando aqui no YouTube também. É, tá correndo atrás do sonho dela de ser conhecido. Ser conhecida no caso. Trabalha sempre. Tá trabalhando 24 horas agora praticamente. Eu trabalho dia e noite e ela trabalha agora 24 horas. 28 também. Ou seja. Então os dois. Eu sou trabalhadora, mas eu ainda considero ele bem mais ainda, minha gente. Dizem que o touro, touro é trabalhador, então ela pegou um pedaço do touro também. O chifre ficou pros dois. Não, é isso não. É isso não. O chifre do touro devido pros dois. Olha, a força. A força do touro devido pros dois. Ó, minha gente. Vamos lá, né? É muito alergia. Mas assim, gente, eu me considero uma pessoa muito batalhadora. Guerreira pra caramba. Eu luto, eu vou atrás dos meus sonhos. Eu não espero por ninguém. Ele também, eu nem falo, minha gente. Então assim, um combina demais com o outro. Todos os dois é muito trabalhador. Mas eu ainda acho que ele ainda é mais que eu. Muito bem. O que cai do céu, pra mim. O que cai do céu é a chuva. E no tempo certo. Temos que batalhar, gente, pra ter nossas coisas. Vamos lá. Quem é mais vaidoso? Eu também sou. Eu gosto. Eu gosto daquele negocinho, né? De... Não me cuido muito não, mas vou sempre que pode. É. Eu gosto e tá... O cuidar dele é tirar a barba e cortar o cabelo. Vê que maravilha, minha gente. Tirar a barba e cortar o cabelo. Tá pronto, minha gente. E a gente, mulher, a gente sofre. É unha, é cabelo, é maquiagem, é rosto, é a molesta toda, é o corpo, é... Quem não gosta de um conforto? Quem não gosta de ter alguma coisa na vida? É. Principalmente trabalhando, né? É. Trabalhando pra conquistar tudo que quer. Mas eu ainda me considero mais vaidoso. Isso daí de criança, né? Muito vaidoso. Bora. Quem lembra da primeira cantada? Carlinha, minha filha. Quem lembra da primeira cantada? Tu lembra da... Eu já escutei uma conversinha em uma. A gente é moleque, tem um chip no juízo. Que quando toca, meu filho, vai buscar lá, hein? Minha gente. Retroativo. Eu lembro da primeira cantada. Eu disse que eu me doido. Eu lembro de tudo. Mas daqui a pouco eu fiz assim, eu chicará muito. Eu também lembro, Dubinho. Eu também lembro. Né? Eu lembro também. Ai, gente, foi tão... Foi o início de tudo, eu acho. Perguntazinha bem diferente. Tipo assim, tipo assim, minha gente. Quando eu era solteira, né? Bem mais nova. As pessoas se aproximavam de mim com cantadas nojentas. Com cantadas feias. Que nem todas as mulheres gostam de escutar, né? E que os homens acham que é bonito, né? De falar e a mulher vai se encantar pelas bobagens que eles falam, né? Mas nem sempre é assim, tá certo, gente? Então assim, eu, pelo menos eu gostava de respeito. Então assim, ele quando passou por mim, ele passou de moto, aí ele parou a moto. E nisso, eu tinha acabado de falar com o meu amigo, que foi o que praticamente uniu a gente, né? Bora se dizer assim. Foi o cúmplice. Tava falando com ele, foi o cúmplice, né? Tava conversando com ele. Mas eu não tinha marcado a fisionomia dele. Porque eu nem dei atenção, minha gente. Só falei com o meu amigo e fui embora. Só que ele já tava há muito tempo já de olho em mim. Eu não sabia, entendeu? Daí, quando a gente... Quando eu fui, né? Eu fui numa direção. Aí ele pegou e foi na mesma direção. E até aí eu não sabia que tinha sido ele que tava conversando com o meu amigo alguns minutos antes. Aí ele passou por mim e disse assim, simplesmente, ele só disse assim, minha gente. Eu fiquei rindo, porque eu nunca tinha levado uma cantada dessa. Desse jeito. Porque aí saiu alguma outra coisa, não saiu nada. Eu só saí assim. Aí saiu, eu saí na galera. O que é que eu vou falar? Ô, minha gente, minha cantada, qual foi? Ele só olhou e disse assim, pensa Deus, viu? Seu cabelo é muito lindo. Só foi o que ele falou. Mas era. Era não, é. Né? E meu cabelo, ele não tava cacheado. Ele tava... Ele era grandão e tava lisão, né? Que é o jeito que eu gosto. Eu acho muito bonito o cabelo comprido. Né? Aí ele achava muito bonito o cabelo comprido. Aí, legal. Foi a cantada dele. Eu olhei assim, eu disse... Ficou doido. E fui embora, né? Nisso eu não sabia que era ele que tava conversando com o meu amigo alguns minutos antes. Eu não sabia. Aí eu... Que estranho. Aí fiquei tipo, caramba. Aí depois eu não sabia os sentimentos que eu sentia. Se era tipo, que cara doido. Ou se tipo, caramba, que cara tão educado de certa forma, né, gente? Ele não falou do meu corpo. Ele não falou simplesmente nem nada. Ele falou do meu cabelo, né? Então eu achei uma cantada tão... Como é que se diz? Tão sem jeito. Mas tipo, educada de certa forma e respeitosa, né? Porque... Feito, eu falei. Ele não falou do meu corpo. Cheguei chegando, né? Falei do meu cabelo. Quando eu veio, falei logo no cabelo. Porque a mulher é mais presa. Cabelo. Olha aí. Rodou pro lado do cabelo. Cabelo, manda na parada. Falei logo dele. Casei. 11 anos. Aí pronto, minha gente. Eu sei que nisso eu fui, né? Aí eu cheguei em casa conversando com a minha tia. Eu disse... Oxe, tia. Eu encontrei um cara ali agora. Que homem meio doido. Olha, eu não entendi não a cantada dele, não. Mas mesmo assim eu achei... Eu não sei que sentimento eu senti nessa cantada. Mas achei engraçado o jeito que ele falou. E ele ficou nervoso também. Porque eu percebi que ele tava meio nervoso. A fala quase não saía. E pronto. Aí passou o seu tempo, minha gente. Até eu saber... Até eu encontrar meu amigo novamente. Junto com ele. E meu amigo falar. Ué, tu lembra dele? Eu fiz... Não. Porque eu nem dei importância. Eu disse... Não, eu lembro não. Ele fez... É o rapaz que passou de moto. Que falou contigo. Tal dia. Eu fiz... Ah, é? Eu fiz... Ah, então tudo bem. E pronto. Minha gente, nem dei atenção. Nem dei atenção. A partir daí começou os investimentos. Foi investimento, minha gente. Olha, pra conquistar a baixinha aqui. Foi complicado, viu? Porque eu não queria me envolver. Eu tinha medo. Era aquela coisa, né? Mas a gente virou amigos depois. E começou tudo pela amizade, minha gente. Tudo pela amizade. Tudo, 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 tudo. E pelo respeito que ele tinha por mim. Se conhecer também, né? Primeiro, né? Se conheceu. Passou um bom tempo se conhecendo. Pois. Eu acho que passou mais tempo se conhecendo do que levou pra casar. É. Então a gente era super amigos, gente. Deu desabafar, de contar as coisas. Mas nunca tinha rolado nada entre a gente, de beijo de nada. Tanto que o primeiro beijo a gente deu quando a gente começou a namorar em casa, minha gente. No mesmo dia que a gente começou a namorar em casa. Então foi tudo muito bonito. Tudo planejado por Deus. Deus realmente nos mandou um para o outro, tá certo? Então vamos lá. A próxima pergunta. Não. Cadê? É a última. Quem cozinha melhor? Tadã! Tá bem, Bronga, né? É, gente. Eu cozinho muito bem, viu? Eu segurei pela barriga. Quando ele disse assim, ó. Foi, né? Eu vou na tua casa. Eu disse, tá certo, vá. Me lancei. Fiz o almoço daquele, gente. Então ainda lembro. Lembro como se fosse hoje. Eu fiz carne moída, se não te engano. Foi muita coisa. Eu fiz uma carne moída, fiz bastante coisinha, gente. Pra ele. Aí eu fui correr atrás, né? Correr logo atrás. Comprar logo as coisas. Dendo que queria comprar uma casinha. Ajeitar umas coisas já pra poder... Foi porque eu segurei ele pela barriga. Porque quando ele disse assim, olha, eu vou fazer uma comida hoje. Que ele chegou, que comeu a minha comida, a minha suíte. E eu tinha 16 anos. Casei. Ele disse, rapaz, a mulher é essa mesmo. Ela não cozinhar, sabe? Tem gente ali de casa, não sabe nem fazer o ovo frito. Vou levar a barriga pra mim e tá tudo certo. Nenhum ovo frito sabe fazer. Eu sabia fazer tudo. Eu pelo menos sabia fazer. De todo tipo de comida eu fazia. Era tudo, minha gente. Eu era bem responsável. E o que não fazia, eu aprendia ligeiro assim. E até hoje eu aprendo muito rápido a fazer comida, minha gente. Eu não sou muito de aprender coisas... É, no chip. Não, aqui, ó. No string. É, e fica no chip a memória, minha gente. E grava também. E as coisas eu gravo muito bem. Agora, assim, mandar eu estudar, eu não entendo praticamente nada. Agora, mande eu cozinhar, aprender a cozinhar, aprender a fazer outras coisas, eu não aprendo. Entende. Pois, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? De nos conhecer um pouco, deixa muito like, minha gente. Se inscreve, compartilha esse canal pra outras pessoas nos conhecerem, tá certo? E ativa o sininho para que cheguem notificações, para que quando eu postar vídeo cheguem notificações pra vocês, tá certo? Sabe que tá chegando coisas novas, coisa com respeito. É. Então, fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.